Bom, vamos lá, companheiros. Primeiramente, algumas informações sobre o curso que nós vamos fazer e como é que nós vamos trabalhar aqui. Primeira questão é a seguinte, nós vamos discutir aqui em 10 exposições, não sei se vocês já receberam uma programação, se vocês não receberam, vocês estão para receber essa programação, onde mostra os dias em que vão ser feitas essas exposições. Com exceção da exposição de hoje, que é uma introdução, todas elas serão sobre capítulos específicos do programa de transição. Quer dizer, o objetivo do curso qual é? É o de explicar detalhadamente o próprio texto do programa de transição. Tá certo? Vários companheiros aqui vão fazer suas exposições. E a exposição de hoje vai ter um tema diferente, que é mais uma introdução geral ao problema, que é uma explicação sobre o que é o trotskismo e a história do trotskismo e a história da quarta internacional, levando em consideração que o programa de transição é o programa da Quarta Internacional. Então, acho importante começar explicando o pano de fundo histórico do problema do programa. Bom, do ponto de vista do trabalho geral, nós vamos fazer o seguinte, nós temos essas dez exposições, nós vamos fazer em três dias diferentes grupos de trabalho, que vão servir para esclarecer dúvidas que não foram esclarecidas durante o curso, pela nossa experiência numa sala desse tamanho, com essa quantidade de pessoas, muita gente fica um pouco intimidada de fazer uma pergunta, de se esclarecer, quando na realidade tem dúvidas. Então, os grupos menores vão ajudar, nesse caso, a um esclarecimento ou, porventura, alguma coisa que surja depois da exposição. E no último dia nós vamos fazer um teste, né, que não tem nenhum valor específico, mas serve para que nós mesmos possamos detectar qual é o nível de assimilação das questões que foram apresentadas aqui pelas pessoas que participaram. O teste tem esse caráter informativo e nós vamos disponibilizar tanto o teste que vocês já fizeram aqui, que é um teste classificatório de conhecimentos gerais, como esse último teste para que cada um veja o seu próprio desempenho, né. Então, do ponto de vista geral, é isso daí. Outras questões da atividade em si, né, passeios, etc e tal, vão ser colocadas aqui pelos organizadores ou talvez haja aí uma reunião para uma explicação melhor sobre essas questões. Bom, do ponto de vista da exposição de hoje, nós vamos ter um, nós vamos ter o seguinte funcionamento, né, nós não vamos fazer toda uma exposição e deixar as perguntas para o final, porque como a exposição é relativamente longa, um pouco complexa e tal, melhor é que a gente vai esclarecendo as dúvidas que se apresentam passo a passo. Então, eu vou introduzir as questões aqui a cada, a cada tanto, né, dentro de um determinado tempo, eu vou fazer uma paradinha, vou abrir para perguntas. se os companheiros tiverem alguma coisa que quiserem perguntar na hora, também não tem problema, né, é só levantar o braço e a gente faz a pergunta e responde, quer dizer, então é importante lembrar isso aí, as perguntas não ficarão para o final, serão feitas durante o tempo da exposição, tá certo? Alguma dúvida, companheiros? Bom, conforme eu disse, hoje nós temos dois temas que são relacionados, mas um pouco diferentes, que é Trotskismo e a Quarta Internacional. Muitos companheiros aqui, com certeza, já se envolveram aí em discussões com grupos que se dizem stalinistas sobre a questão do Trotskismo, ou outros tipos de grupos que não se dizem stalinistas, mas que se a gente for ver a genealogia do grupo, nós vamos descobrir que no final das contas eles têm uma grande influência stalinista. E aí esses grupos apresentam o Trotskismo de uma maneira peculiar, com acusações de que Trotsky seria um traidor da Revolução Russa, de que Trotsky, alguns mais exacerbados aí chegam a dizer que Trotsky foi, esteve a serviço do nazismo e coisa do gênero, né? Porque a campanha stalinista contra o trotskismo, ela foi muito intensa numa época. Se vocês que estão vivendo hoje uma campanha de imprensa contra o governo do PT, vocês acham que essa campanha de imprensa, ela é intensa? Essa campanha de imprensa aí, ela é nada perto da campanha internacional que foi feita contra o Trotskismo e o próprio Leon Trotsky. Trotsky não teve acusação possível, imaginável, que não fosse lançada contra ele em todos os países do mundo, por uma máquina gigantesca de propaganda que era, logicamente, baseada no Estado Soviético, no Estado Russo. Então, nesse sentido, é importante esclarecer qual é a origem, de onde veio a ideia do Trotsky que, de onde veio o movimento trotskista? Por que que esse movimento trotskista se chama trotskista? O que que ele tem a ver com o marxismo em geral? O que que ele tem a ver com o Lenin, etc e tal? Qual que é a relação desse movimento com outros movimentos e outras ideias, ideologias, correntes políticas que aparecem por aí o tempo todo? Daí que nós introduzimos esse problema que está estreitamente relacionado com a história da Quarta Internacional. Bom, para que a gente possa entender o problema do trotskismo, nós temos que começar vendo a história do marxismo na Rússia. A Rússia é um país que, a partir de 1825, depois da derrota de Napoleão Bonaparte, começou um processo de revolução política e social que vai durar até 1917, que vai ter a sua culminação em 1917. Durante todo esse período aqui, de 1825 até o final do século XVIII, começo do século XIX, até o final do século XIX, então começo do século XX, vão se formar na na Rússia inúmeras correntes revolucionárias. Eu não vou entrar aqui no mérito dessas correntes revolucionárias, não vou explicar nada sobre elas em particular, porque não é o nosso tema aqui, isso aqui é uma história bastante cheia de acontecimentos e ideias e lutas políticas importantes. Nós já até apresentamos esse panorama em algum curso anterior que nós fizemos. O que é importante saber do ponto de vista... do ponto de vista da nossa história aqui, é que depois do aparecimento de muitas correntes revolucionárias, muitos embates, muitas discussões, muitas tentativas de formar uma organização revolucionária para derrotar a autocracia, surge lá pela década de 80, do século XIX, a primeira organização marxista-russa. O cenário político até então era dominado pelo que se costuma chamar de populismo. Aí da ruptura... de uma organização populista. Uma das mais importantes, mais organizadas, chamada... A vontade do povo... Não, perdão... Chamada terra e liberdade... A vontade do povo... Não, perdão... Chamada terra e liberdade... Vai haver uma ruptura... Nessa organização... E a ruptura, ela diz respeito... Ao caráter da Revolução Russa. Quer dizer, como é que se daria essa Revolução... E principalmente... Quais seriam os objetivos da Revolução... E quais seriam as forças motrizes dessa Revolução? Os populistas, eles acreditavam... Que a Revolução Russa... Ela seria uma revolução... Diretamente socialista. Apesar da Rússia ser um país agrário... Um país onde não havia se desenvolvido o capitalismo... Eles acreditavam que a Rússia poderia pular... A etapa histórica do capitalismo... Ir diretamente de um regime feudal... Para um regime socialista. Isso daí foi... Era quase um dogma na esquerda russa... Durante muitos anos... Até o próprio Marx... Os próprios Marx e Engels... Não haviam desafiado essa tese... Eles haviam deixado isso tudo em aberto... E vai aparecer um marxista... Russo... Surgido de dentro dessa organização... Chamado... Jorge Plekanov... Que vai apresentar uma tese... Nova sobre a Revolução Russa... Ele vai assinalar... Que não é que a Rússia... Teria que passar pelo estágio do capitalismo... Para chegar ao socialismo... Que a Rússia... Já havia ingressado no estágio... Do desenvolvimento capitalista... Então ele mostra... Num texto famoso dele... Que... As antigas formações comunitárias... De caráter feudal... Tecnologicamente... A indústria artesanal... Russa... Também de caráter medieval... Elas estavam se dissolvendo... Elas estavam sendo destruídas... Pelo desenvolvimento capitalista... Pela penetração do capitalismo... Na sociedade russa... Quer dizer que... Segundo ele... Já não se tratava de discutir... Se a Rússia... Iria para tal lugar... Ou iria para tal outro lugar... E sim... Discutir o que fazer... Diante do fato... De que a Rússia... Estava indo para um desenvolvimento capitalista... Essa tese... Depois ela vai ser muito bem explicada... Para quem tem interesse... Vamos dar aqui... Uma referência bibliográfica... O livro do Plekhanov... Onde ele explica isso... Chama-se... Nossas Divergências... É um verdadeiro clássico do marxismo... Nunca foi publicado em português... Um livro importantíssimo... Para quem quer entender a Revolução Russa... E outro livro que explica isso... De uma maneira mais detalhada... Do ponto de vista econômico... Esse livro já é mais acessível... Chama-se... O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia... De Lenin... No início... O Desenvolvimento do Capitalismo... Talvez ele puder탐도... O ministro... O Nenho... Por quem é o time do Jiving Haletim... Nesse livro... Leni mostra com gráficos... Com dados estatísticos... E etc e tal... O que havia sido apresentado... De um ponto de vista teórico... Por Plekhanov... Anos antes... que o capitalismo já era um fato na Rússia, que o sistema medieval rússio estava em completa dissolução. Bom, isso daí estabelece uma nova doutrina, que vai ser a doutrina de todos os marxistas, que é a seguinte, que na Rússia, primeiro, nós teríamos uma revolução burguesa, como resultado do desenvolvimento do capitalismo. Essa revolução burguesa estabeleceria um governo democrático, que eliminaria tudo o que havia sobrado de herança medieval, principalmente o problema da terra, faria reforma agrária, acabaria com o latifúndio medieval. E propiciaria um rápido desenvolvimento capitalista na Rússia. E, como consequência dessa revolução democrática, a classe operária rapidamente se organizaria e se prepararia para tomar o poder. Qual que seria a relação entre essa revolução democrática burguesa e a revolução socialista? Isso nunca ficou estabelecido. Qual que seria a duração de tempo também não se estabeleceu. Uma coisa também, até certo ponto, lógica, porque quem que pode dizer quanto vai durar uma coisa ou outra? Mas, de um modo geral, havia o consenso de que a revolução socialista, ela viria praticamente imediatamente após a revolução burguesa. Seria quase que um processo contínuo. Então, essa concepção unifica os marxistas. Quando Plekhanov estabelece essas ideias, o marxismo na Rússia era um... Você podia contar os marxistas russos aí nos dedos das duas mãos. Era um punhadinho de gente, um agrupamento completamente isolado. O próprio Plekhanov estava no exílio. A maior parte do grupo dele estava no exílio. E eles escreviam livros, folhetos, etc. e tal. E faziam essa literatura marxista chegar à Rússia pelos meios que eles podiam dispor. Isso daí vai influenciando uma nova geração de pessoas. Eles mesmos tratam de traduzir livros de Engels, Marx, etc. e tal. Isso vai penetrando na Rússia. E logicamente, como há um terreno fértil, porque a classe operária começa a se desenvolver na Rússia no final do século XIX, justamente com a industrialização, o desenvolvimento capitalista. E os marxistas se apoiam nesse desenvolvimento. Bom, companheiros, alguma dúvida até aqui? Está claro esse problema da Revolução Burguesa, etc. e tal? Bom, vamos em frente aqui. Vamos lá. Bom, à medida que cresce a organização dos marxistas russos, formam-se aí duas tendências. Uma tendência revolucionária. Isso aqui é importante a gente prestar atenção nos dados concretos. Onde participavam o próprio Plekhanov, Lenin, e como um elemento da juventude daquele momento, Trotsky e outros. Trotsky não era exatamente um dirigente do movimento, da estatura de Plekhanov e Lenin. E formam-se uma tendência oportunista que é designada, de uma maneira geral, como economicismo. Bom, grosso modo, essa tendência economicista, só para constar, ela se baseava na ideia da negação da luta política, da luta democrática, pela classe operária. Então, quando Lenin propõe que a tarefa imediata de um partido operário na Rússia criar um jornal político nacional, ele se opõe a essa proposta em nome de que é preciso fazer um trabalho nas fábricas com panfletos, com reivindicações econômicas. Acho que isso daí era mais importante do que travar a luta contra a monarquia, a ditadura do Czar, e ter um programa político geral. Se estabelece um amplo debate com os marxistas revolucionários defendendo a posição da luta política, que já era uma posição tradicional. O economicismo é um passo atrás do ponto de vista teórico, é uma confusão, mas é uma confusão que se opõe ao que havia sido conquistado até então. Bom, nessas condições é realizado o segundo congresso dos marxistas, que se propõe a fundar um partido social-democrático, Partido Operário Social-Democrata Russo. Essa denominação de segundo congresso é porque havia sido feita uma tentativa muito mal preparada de realizar um primeiro congresso que fracassou. Então o segundo congresso é na realidade congresso de fundação do partido. No congresso, essas duas alas se enfrentam, e a ala oportunista derrotada, uma boa parte dessa ala se retira do congresso, mas aí acontece um fato que é muito importante para a história da Revolução Russa, que é o seguinte, a própria ala revolucionária acaba se dividindo. num dado momento do congresso, Lenin faz uma proposta sobre os estatutos do partido, na realidade é assim, um item do estatuto do partido, que para muita gente que não conhece o fundo da questão, parece uma discussão muito bizantina. que é a seguinte, Lenin propunha que fosse militante do partido aquela pessoa que atuasse em, ou seja, dentro de uma organização partidária. E uma outra ala, um outro senhor da ala revolucionária propunha que fosse militante do partido toda pessoa que colaborasse com o partido sob o controle de alguma das suas organizações. Ou seja, os simpatizantes também poderiam ser militantes do partido de acordo com essa tese. Bom, logicamente, também não vou entrar nesse detalhe, isso aí tem a ver com muitas questões políticas, tem uma profundidade, mas vamos simplesmente estabelecer o fato de que houve uma disputa sobre isso. E Lenin é derrotado, porque os setores da ala oportunista apoiam a proposta da outra ala. aí o Congresso continua se desenvolvendo, aprovam-se outras propostas e a maior parte da ala oportunista se retira do Congresso. Aí, quando vai ter a votação da direção do partido, a divergência que já havia aparecido no estatuto se aprofunda. Se aprofunda também por uma questão aparentemente banal, que é a seguinte, Lenin propõe que nos dois órgãos dirigentes do partido, que o Partido Social Democrata tinha duas direções. Uma direção do jornal, que era a direção política e ideológica, e uma direção organizativa. Então, na votação dessas direções, Lenin propõe que os velhos integrantes do grupo dupleca 9, eles não sejam incluídos na direção, porque Lenin considera e considerava com toda justeza que eles acabavam sendo um peso morto, que precisaria ter gente mais ativa para constituir o partido. Isso daí dá lugar a uma polêmica gigantesca. uma polêmica que quando o Lenin é acusado de querer pisotear os velhinhos, um monte de coisa desse tipo. Mas, finalmente, as propostas vão para a votação e a ala leninista do Congresso, digamos assim, ganha o Congresso, porque ela é maioria uma vez que os oportunistas haviam se retirado do Congresso. como ela é maioria, ela vai ser conhecida no movimento social-democrata como bolchevismo. Esse início do bolche significa maioria, né? E a ala minoritária vai ser conhecida como menchevismo, quer dizer, a minoria. bom, os problemas vão aumentar pelo seguinte, porque os mencheviques, eles se recusam a reconhecer as decisões do Congresso, querem passar por cima do que foi decidido, querem passar por cima do Estatuto, eles acabam convencendo o Plekhanov, que estava na ala leninista. Isso leva a toda uma nova composição da direção partidária por fora do Congresso. o que provoca uma completa divisão do partido em praticamente dois partidos distintos. Os dois se dizem Partido Operário Social-Democrata russo, mas na verdade eles atuam como dois partidos independentes. aí a história se desenvolve e tudo mais, os bolcheviques vão chamar um terceiro congresso que os mencheviques não vão participar e aí tem toda uma história que precisaria ser discutida em outro momento. Por que eu contei essa história até aqui? Porque é aqui que começa a questão do trotskismo. Trotsky, que era um jovem militante nessa época, ele se coloca contra Lenin e ele se alinha com os bolcheviques. Uma coisa que logicamente se nós estamos discutindo política de um ponto de vista concreto é um equívoco mas não tem nada de mais. Mas como o stalinismo depois vai criar uma espécie de religião em torno do problema do partido bolchevique, de Lenin, etc., esse fato vai ser apresentado assim, como se fosse um pecado original que mostraria que Trotsky é uma pessoa maléfica. isso é em 1903. Então Trotsky vai ser dentro do partido digamos assim desse grande conglomerado que é o partido social-democrata russo que vai se dividir em várias frações e tudo mais ele aparece sempre em oposição durante um período em oposição ao bolchevismo. Bom, aí nós temos um segundo fato que vai contribuir para a história mitológica do Trotskismo que é o seguinte quando vem a revolução de 1905 dois anos depois as divergências internas entre bolcheviques e mexeviques se acentuam. Fala. Essa população é o segundo congresso foi em que anos é para isso? 1903. E essa divisão bolchevismo e mexevismo em 1903 também? logo em seguida ao congresso eles eles rompem por causa da manipulação da direção do partido. Aqui também é um detalhe aproveitando a pergunta não foi só Trotsky que se opôs ao Lênin também é Rosa Luxemburgo que se opôs ao Lênin. Nós temos que entender que os socialdemocratas poloneses eles participaram do congresso porque a Polônia era uma dominada pela Rússia. Então a posição de Rosa Luxemburgo e a posição de Trotsky elas são muito parecidas. Lênin responde a posição responde a crítica da Rosa Luxemburgo que escreveu um texto específico sobre isso um texto muito confuso repetindo uma série de argumentos centristas dos mencheviques e Lênin responde num texto onde ele explica que o grande problema que tem na divisão do partido não é que o conteúdo do debate seja fundamental. é que os outros são os anarquistas que não querem respeitar a democracia interna do partido. Essa é a essência da resposta dele. Bom vocês vão entender aqui que eu estou fazendo um resumo bem resumido do problema e que aqui tem muita discussão ideológica. Bom na Revolução de 1905 as divergências se aprofundam. o que acontece diante da iminência da Revolução os partidos são obrigados a definir a sua posição diante da Revolução de uma maneira política mais concreta mais específica. então a posição tradicional da social democracia que é adotada pelos mencheviques é a seguinte que o Partido Social Democrata e a classe operária tem que participar da Revolução mas quem vai tomar o poder é a burguesia e o Partido Social Democrata ele tem que assumir uma posição de oposição ao novo governo e se desenvolver como força independente dentro da Revolução O que pareceria uma posição até se a gente for olhar superficialmente o problema pareceria uma posição correta independência da burguesia não entrar no governo que vai surgir da Revolução burguesa etc e tal no entanto Lenin que era uma pessoa muito mais aguda um pensador muito mais profundo ele mostra que isso daí tudo é uma grande falácia que a burguesia não é capaz de fazer a revolução que o fato de ser uma revolução burguesa não quer dizer que a burguesia seja revolucionária ele mostra a posição de Marx na Revolução de 1848 onde o próprio Marx e Engels haviam denunciado que a burguesia tinha traído a revolução porque a burguesia já não era mais capaz de levar a revolução adiante que a mesma coisa ia acontecer na Rússia se o Partido Social Democrata simplesmente acreditasse que a burguesia iria fazer a revolução a revolução ia fracassar então segundo Lenin o Partido Social Democrata tinha que encabeçar a revolução tomar o poder e fazer parte do poder para liquidar com toda a herança feudal da mesma maneira que os jacobinos tinham feito na revolução francesa o próprio Lenin mostra que o bolchevismo é uma espécie de jacobinismo proletário na revolução burguesa isso causa uma grande celeuma o Lenin é acusado até de ser a favor da colaboração de classes essa coisa toda a revolução se desenvolve é derrotada a burguesia logicamente como Lenin havia dito trai a revolução e no período imediatamente posterior é feito um balanço bom dentro no balanço que é feito aparece uma posição que ficou pouco conhecida que é a posição do próprio Leon Trotsky né como resultado da revolução como resultado da própria experiência dele na revolução ele chega à conclusão de que apesar de todas as as teses né sobre a revolução burguesa de que o socialismo vem depois do capitalismo a história tinha mostrado que na Rússia a classe operária não iria apoiar nenhum governo burguês não iria se deter no respeito à propriedade privada e iria levar a revolução até a ditadura do proletariado apesar da Rússia ser um país atrasado uma tese que na época não fazia sentido para ninguém na realidade ela violentava o esquema tradicional da revolução hoje hoje em dia muita gente pode achar que isso é natural porque tem muito debate e as pessoas não têm uma formação marxista então a tese do Trotsky parece uma tese natural mas ela não é natural de forma nenhuma ela é uma tese extraordinariamente inovadora porque nós temos que partir da realidade que é a seguinte um país só pode chegar ao socialismo através do desenvolvimento capitalista até a experiência posterior mostrou isso daí vocês vejam o caso de Cuba em Cuba nós temos um governo operário o país se proclama socialista mas o que nós temos na realidade é um regime de distribuição da riqueza nacional de maneira mais igualitária digamos assim e não um desenvolvimento para o socialismo Cuba não tem as condições para se desenvolver para o socialismo então quer dizer Cuba fica como um país que estivesse num limbo social se outros países não chegarem a derrubar a burguesia e fizerem uma aliança social com Cuba nunca o país vai poder se desenvolver e acabar com as classes sociais etc e tal o que seria o socialismo uma coisa óbvia então como é que você pode fazer uma revolução socialista num país que não é capaz de construir o socialismo ou mesmo de dar início a construção socialista num país como era o caso da Rússia onde os problemas do desenvolvimento capitalista não haviam sido resolvidos onde você tinha uma pobreza enorme uma indústria pequena uma maioria agrária quer dizer é uma coisa seria um contrassenso se nós pensarmos desse ponto de vista propor um governo socialista num país que não tenha a menor possibilidade de construir o socialismo por isso a tese do Trotz que era uma tese muito arrojada muito audaciosa e muito inovadora ele achava que devido a primeiro que a experiência prática isso é muito importante na tese dele havia mostrado que a classe operária não ia respeitar a propriedade privada na revolução que a classe operária ela tendia a tomar o poder ela tinha condições de tomar o poder apesar do atraso e que se ela tomasse o poder ela ia expropriar a burguesia diante da resistência da burguesia e ia levar o país à ditadura do proletariado por que que ele tirou essas conclusões porque ele havia sido presidente da principal organização operária do país que era o soviete da cidade de petrogrado ele tinha visto a classe operária em ação ele tinha visto o desenvolvimento prático da revolução a isso ele acrescentou outras ideias que já são mais puramente teóricas como por exemplo a de que a Rússia é um país atrasado mas a economia mundial forma um todo que já nós não estamos na época do capitalismo antigo onde o mercado mundial estava num grau maior ou menor de formação já na época atual no século 20 o mercado mundial ele se sobrepõe as economias nacionais era isso que permitia né que o proletariado de um país muito atrasado conquistasse o poder inclusive né antes do proletariado de um país mais desenvolvido e que a solução do problema econômico quer dizer a superação do atraso estava na economia mundial e não na economia russa então essa tese ela é uma tese muito arrojada muito inovadora nenhum marxista da época tinha pensado nada disso que mostra o nível de capacidade né criativa de domínio do marxismo que Trotsky jovem militante tinha nessa época essa tese ela ficou conhecida né pelo nome que o próprio Trotsky deu que era a teoria da revolução permanente todo mundo conhece essa expressão a expressão não é do próprio Trotsky é de Marx mas foi Trotsky que tornou ela famosa o nome de Trotsky ficou associado a teoria da revolução permanente ninguém conhecia exatamente qual que era essa famosa teoria da revolução permanente é aquelas coisas todo mundo sabe que ela existe mas ninguém leu ele publicou um livro né chamado 1905 onde o capítulo final depois dele contar toda a história da revolução russa são conclusões políticas da revolução o capítulo final chama-se balanço e perspectivas depois veio a ser publicado independentemente como se fosse um livro inseparado mas esse livro 1905 né do qual foram publicados sei lá na época mil exemplares a maior parte foi confiscada pela polícia trotsky inclusive estava na cadeia quando escreveu isso daí e a verdade verdadeira é que muito pouca gente leu esse livro antes da revolução de 1917 quando eu digo muito pouca gente é sei lá algumas poucas dezenas de pessoas conheciam o teor do livro né não porque o pessoal não quisesse ler mas porque nem tinham o livro disponível para ler trotsky que também não tratou de republicar o livro né como acontece no movimento revolucionário é sempre bola para frente né é difícil que a pessoa fique lá montando as obras completas e fazendo uma biblioteca e tal os acontecimentos dificultam esse tipo de coisa então a teoria da revolução permanente vai ser um outro capítulo na mitologia do trotskismo bom alguma dúvida até aí companheiros revolução por etapas Lenin no começo da revolução de 1917 ele adotava ainda a revolução por etapas né é mas ninguém dava esse nome de revolução por etapas mas ele no meio da revolução de 1917 adotou aquilo que trotsky disse naquele tempo né 1905 a revolução permanente né sim o problema aqui é o seguinte né que eu tô evitando de explicar porque senão a explicação fica quilométrica nós não vamos chegar no final a teoria do Lenin não era exatamente a teoria da revolução por etapas e ela não era e ela não era uma teoria errada o próprio trotsky diz isso daí trotsky fala que o Lenin ele deu a teoria dele é praticamente a mesma teoria da revolução permanente só que trotsky fala o seguinte que Lenin evitou de definir exatamente as quantidades na relação de forças da revolução então trotsky fala que a teoria do Lenin é uma teoria algébrica querendo dizer o seguinte que em vez de você trabalhar com números aritméticos você trabalha com quantidades que são uma incógnita que vão ser resolvidos pela fórmula geral em vez de ser 3 é x então qual que era a diferença da teoria do Lenin que ele não definia nesse governo revolucionário dele qual seria o peso da classe operária e qual seria o peso da pequena burguesia classe capitalista que estaria no governo ele dizia que as duas iriam se unificar que a participação do proletariado seria fundamental mas como seria o governo seria um governo conjunto de um partido operário e um partido camponês e um partido pequeno burguês que representasse o campesinato como seria isso então ele não definia isso Trotsky não Trotsky falava que era a ditadura do proletariado apoiada no campesinato essa era na realidade a grande diferença e o fato de que Lenin não não acreditava na possibilidade de você estabelecer de imediato um governo um governo de tipo socialista em 1917 Lenin vai definir a sua posição que vai ser uma posição idêntica do Trotsky eles vão chegar na mesma conclusão a teoria da revolução por etapas ela é uma teoria que diz o seguinte primeiro vem a revolução burguesa a burguesia se instala no poder faz todas as transformações burguesas necessárias governa por um período o capitalismo se desenvolve e aí depois de um período anos a classe operária ela pode se credenciar vamos dizer assim para assumir o poder político então quer dizer é uma teoria onde as etapas estão claramente definidas setores da social democracia vão defender essa tese que Marx não defendia não era a tese de Marx e depois o stalinismo vai defender essa tese então nós vamos ver aí nós vamos cansar de ver embora muita gente aqui não viu isso os stalinistas falarem nós estamos na etapa da revolução burguesa então nós temos que apoiar a burguesia para que a burguesia pá 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 quando a ditadura caiu a revolução por etapas era apoiar o PMDB né o PMDB ia fazer a revolução suponhamos né a classe operária não estava ainda madura para tomar o poder primeiro a burguesia e acontece nessa teoria stalinista da revolução por etapas que a etapa da classe operária não chegava em lugar nenhum nunca né era sempre a burguesia até quando eles tiveram a possibilidade de tomar o poder na Itália na França eles inventaram uma forma de revolução por etapas que era agora é a etapa democrática quer dizer não dava falar que era a revolução burguesa na França porque o que que é isso mudava mudar a história do mundo então aí já não era a etapa da revolução burguesa mas era a etapa da retomada da democracia depois da que viria a revolução socialista quer dizer na realidade era uma enganação era um truque para colocar todo mundo a reboque da burguesia em todos os lugares isso daí levou a desastres políticos no mundo inteiro né os partidos comunistas estalinistas eles foram responsáveis por muito desastre com essa tese bom mais alguma coisa acompanhamos em qual livro que o Marx fala do da revolução permanente não é um livro é um texto normalmente ele aparece em todas as coletâneas de Marx né é um texto que chama ou é a primeira ou é a segunda circular do comitê central a liga dos comunistas durante logo depois da revolução de 1948 Bom logicamente que nesse período todo mesmo o Trotsky se afastando dos mencheviques ele e Lenin vão trocar muita farpa muito tiro na história da social democracia e os textos estão aí os stalinistas exploraram bastante né o Trotsky xingando o Lenin de não sei divisionista o Lenin xingando o Trotsky de outra coisa polêmicas tipicamente russas né ou seja verdadeiramente marxistas onde o pessoal solta a letra mesmo não tem papas na língua e logicamente como toda polêmica sempre tem algum exagero sempre alguém vai mais além do que deveria mas o objetivo da polêmica não é também ser absolutamente preciso como combater uma determinada posição política equivocada bom a principal divergência que aparece aí é que entre os dois entre Trotsky o setor com o qual ele se agrupa dentro do partido e Lenin é o problema do partido Trotsky é a favor da unidade do partido e considera Lenin como um divisionista no que ele está absolutamente errado e Lenin considera Trotsky como uma pessoa que tem uma posição centrista na questão do partido na questão da luta interna do partido no que ele está absolutamente certo não vou entrar no mérito aqui mas isso aí era uma coisa bastante evidente né tanto que quando a revolução russa acontece quem tem um partido que foi formado durante anos de polêmicas e lutas políticas duríssimas é o Lenin não é o Trotsky bom em 1917 diante da revolução Lenin e Trotsky tem a mesma posição Trotsky abandona a ideia de unificação do partido ele considera que não dá para se unificar com as as alas mencheviques que estão a serviço da burguesia quer dizer as diferenças aparecem quando acontece o grande acontecimento político que é a revolução russa aí Trotsky entra no partido bolchevique participa da revolução como ele é uma pessoa de extrema capacidade ele já havia aprovado isso daí um dos principais teóricos marxistas da época ele acaba sendo depois de Lenin a principal figura da revolução russa aí nós conhecemos as proezas de Trotsky na revolução russa que são realmente extraordinárias ele é o principal orador da revolução ele é o organizador da insurreição de 25 de outubro de 1917 depois ele vai criar o exército vermelho quer dizer é uma figura titânica uma figura gigantesca que só fica realmente a dever a uma pessoa como Lenin que é o cérebro efetivo da revolução desde o começo e é efetivamente o líder do partido bolchevique da força organizada que vai fazer a revolução bom nesse momento pareceria que todo esse esse panorama que eu contei a teoria da revolução permanente mencheviques e bolcheviques a discussão sobre o partido as polêmicas tinham passado para o arquivo morto da história e cerrou-se no entanto um acontecimento vai trazer tudo à tona de novo num dado momento da revolução a burocracia estatal começa a crescer e a se transformar numa força independente do partido bolchevique da classe operária isso é a partir de 1921 em 1924 quando essa força já está bastante desenvolvida acontece um fato fundamental que é a morte de Lenin com a morte de Lenin com esse crescimento da burocracia Trotsky que seria digamos assim como personalidade o o sucessor meio que natural do próprio Lenin perto dele e os outros dirigentes do partido bolchevique eram perto dele figuras secundárias todos eles Trotsky não só era uma pessoa de grandes realizações como ele era um verdadeiro ídolo das massas para a gente ter uma ideia simplificada do problema eu vou citar aqui um artigo de jornal que eu vi uma determinada época que é de 1925 um jornalista norte-americano que vivia em Moscou ele vai 25 ou 26 ele vai num ato público que é um ato público em repúdio à agressão da Inglaterra contra a União Soviética então ele fala que na mesa estão os principais dirigentes bolcheviques Stalin Zinovieve Bukharin e outras personalidades fala que o local estava lotado tão lotado que eles tinham colocado alto-falantes do lado de fora o pessoal ouviu o que estava sendo falado lá dentro e lá fora também estava lotado mas falou que o clima estava morno falaram dois, três oradores e tal e ninguém conseguia empolgar o público para nada aí ele fala que ele escuta um tumulto do lado de fora e um tumulto enorme e aí ele olha para a entrada do local entra o Trotsky aí todo mundo para olha para ele os oradores estão falando param de falar e fala que os soldados os marinheiros os operários estavam dentro do negócio sobem nas cadeiras e começam a aplaudir jogar o chapéu para cima e tal quer dizer o homem era uma liderança extraordinária então o jornalista fala o seguinte que ele vai até o até o palco aí o o cidadão que estava segurando lá o microfone não sei para de falar dá o microfone para ele o que ele vai fazer com tanta tanto entusiasmo e aí fala que o Trotsky começa a falar muda o clima do ato público fala que ele falava ele fazia uma uma piada o auditório todo ria ele se empolgava o auditório se empolgava quer dizer ele era um verdadeiro maestro diante daquele auditório bom isso daqui dá um quadro é um observador que não não era nenhum partidário do Trotsky ele é uma matéria de jornal né interessante como depoimento onde ele mostra qual era a situação vocês imaginem nessa situação né como ele era uma pessoa temida então diante do das divergências que se acumulam que não são muito claras os setores que começam a se apoiar na burocracia começa uma campanha contra o Trotskismo a partir de 1924 Trotsky escreve aí naquele momento em 1924 são publicadas as obras completas de Trotsky e ele escreve uma introdução a essas obras completas que se chama Lições de Outubro que é um livro famoso dele nesse momento nesse livro ele faz uma avaliação da revolução russa recoloca o problema da teoria da revolução etc e tal isso daí é o digamos assim o estopim da campanha que foi uma campanha muito grande contra o Trotskismo aí todos os outros dirigentes a maior parte dos outros dirigentes se juntam para atacar o Trotskismo e o centro do ataque é a teoria da revolução permanente ele é atacado em tudo vocês imaginem na União Soviética daquele momento país politizado com vários órgãos de imprensa em todos os lugares no exército na marinha nas fábricas no campo etc e tal todos esses jornais atacando a pessoa ao mesmo tempo e ele não conseguia se defender porque o que ele escrevia em resposta não era publicado a direção do partido bloqueava as publicações dele bom é aí que nasce o Trotskismo Trotskismo foi uma palavra que foi criada pela burocracia pelos dirigentes ligados à burocracia para tentar determinar que o Trotskismo não era a mesma coisa que o Marxismo Leninismo era uma outra doutrina então a palavra Trotskismo ela surge como resultado de uma campanha contra o Marxismo levada adiante por pessoas que são revisionistas do Marxismo no sentido de consolidar o poder da burocracia da União Soviética Bom vamos lá pessoal ó conforme eu estava falando na hora que caiu a luz a burocracia russa ela desenvolveu na campanha anti-trotskista a teoria entre aspas né do socialismo em um só país que é uma teoria logicamente não precisa muito esforço teórico para mostrar que é uma teoria anti-marxista né o socialismo marxista sempre foi internacional a ideia de que o socialismo pode ser construído num país isolado ainda mais num país atrasado como é o caso da Rússia é uma fantasia completa na realidade essa teoria simplesmente reflete os interesses da da burocracia que estava se formando e se consolidando no sentido de defender o seu interesse nacionalmente quer dizer vamos nos preocupar com a a nossa situação vamos esquecer isso aí de vamos deixar para lá isso aí de revolução mundial mais importante aqui né e portanto é uma típica teoria da burocracia e surge em oposição a teoria da revolução permanente a mesma coisa a teoria da revolução por etapas também surge em oposição a teoria da revolução permanente quer dizer na realidade essas duas teorias não são teorias nenhuma elas são reflexo negativo da teoria da revolução permanente para se opor ao marxismo inventaram aí duas pseudo teorias que refletem um interesse totalmente estranho à classe operária e tudo mais bom então vejam bem essa primeira parte da explicação mostra como surgiu e veio a se transformar num termo só uma coisinha precisa só conter aí a revolta infantil porque logicamente que à medida que a burocracia se consolidou aprofundou as suas tendências reacionárias a campanha contra o trotskismo se transformou numa campanha cada vez mais forte trotskismo nesse sentido era uma era uma espécie de acusação de ofensa que queria dizer o seguinte que a pessoa não era marxista então todas as pessoas na União Soviética no período que foram reprimidas pelo regime stalinista foram acusadas de trotskismo o mecanismo de propaganda direitista é simples primeiro você cria um monstro o trotskismo aliado do nazismo sabotador da economia soviética traidor inimigo de Lenin faz uma lista de acusações cria aquela monstruosidade reprime todo mundo que defende aquilo etc e tal aí logicamente que os setores mais vacilantes vão querer se afastar dessa campanha lá vimos no Brasil por exemplo a burguesia começou com a campanha contra a corrupção a primeira reação inclusive dos próprios integrantes do PT foi ser afastada não eu não sou corrupto eu condeno etc e tal essa coisa toda uma atitude medrosa tradicional e a partir daí todo mundo começa a ser acusado de trotskista bom como acontece muitas vezes e é frequente isso daí o alvo da campanha que são os trotskistas acabaram assumindo o nome como se fosse como como sendo uma uma bandeira de luta contra a burocracia quer dizer tudo bem nós somos trotskistas mesmo acabaram eles não adotaram isso daí de início trotsk achava ruim porque ele não se considerava ao contrário do que muita gente pensa como sendo uma pessoa que tivesse criado uma nova corrente marxista entre os marxistas verdadeiros essa ideia de você criar uma corrente com seu próprio nome era totalmente absurda a própria expressão marxismo leninismo ela aconteceu porque o papel de lenin na elaboração da teoria marxista foi gigantesco então se justificava é um caso que se justifica agora o resto sei lá trotskismo trotsk não aceitava se o trotsk não tinha não era legítimo colocar trotskismo vocês imaginem maoísmo isso esse monte de ismos que tem hoje é uma aberração na verdade é uma desintegração política uma desagregação um sinal de desagregação política mas o nome ficou porque você não consegue escapar mais dessa situação isso também é uma coisa que muita gente já viu então isso aí é a origem do trotskismo que nós aceitamos hoje em dia nós falamos nós somos trotskistas mas nós entendemos que não se trata de nenhuma especificidade que o trotskismo para nós nada mais é do que a continuação do marxismo ou marxismo leninismo que é um termo que tem bastante justificativa para nós por exemplo contrário do que muita gente pensa e até certos grupos que se dizem trotskistas pensam a figura primordial na elaboração da teoria revolucionária não é trotsk foi lenin o grande guia do trotskismo é lenin o próprio trotsk considerava isso ele considerava lenin como uma pessoa fundamental na história do marxismo ele não se achava com um papel tão significativo quanto do lenin bom dúvidas sobre essa primeira parte companheiros sobre o trotskismo bom segunda parte a quarta internacional bom a ideia de uma organização internacional da classe superária nasceu com o próprio marx que foi o o criador principal inspirador principal organizador da primeira internacional ou associação internacional dos trabalhadores muita gente acha que marx foi uma espécie de é intelectual de gabinete esse é totalmente falso ele participou da revolução de 1848 militando do lado das forças democráticas da classe operária organizando um partido próprio que era liga comunista criou um jornal que ele considerava ao contrário do que muita gente pensa hoje o instrumento fundamental da luta revolucionária e de fato esse jornal nessa revolução teve um papel importantíssimo decisivo para orientar a classe operária os setores democráticos e depois ele participou da criação do primeiro internacional da qual ele era o principal organizador ele escreveu todos os documentos importantes organizou as reuniões organizou as propostas práticas escreveu o programa da internacional ele foi o coração da primeira internacional Engels depois que conseguiu se liberar de um trabalho que ele tinha como empresário na firma do pai dele ele também teve uma participação de destaque a partir de um determinado momento mas a internacional seguiu a atividade seguiu pela atividade do próprio Marx Bom não vou contar a história do primeiro internacional só esse detalhe que eu acho que é importante para resgatar o o caráter militante de Marx num dado momento Marx e Engels perceberam que o movimento operário e inclusive o movimento revolucionário na Europa tinha entrado numa etapa de longo refluxo que seria necessário um trabalho construtivo tijolo por tijolo gradual e perceberam também que a internacional que havia adquirido uma fama em toda a Europa nos Estados Unidos em outros lugares do mundo ia cair na mão de pessoas que iam desnaturar completamente o sentido da internacional então eles fizeram uma manobra política para encerrar as atividades da internacional antes que isso daí acontecesse eles que tinham criado falaram vamos criar uma coisa aqui para servir como instrumento de propósitos totalmente alheios nesse momento os grupos anarquistas oportunistas dentro dos sindicatos proliferavam como acontece sempre a hora que a maré revolucionária abaixa os elementos mais atrasados mais diretistas levantam a cabeça então eles aprovaram num congresso lá que eles fizeram o último congresso da internacional transferir a sede da internacional para Nova York quer dizer muito longe dos acontecimentos onde tinha pouca gente e depois de um certo tempo quando o negócio realmente não acontecia nada eles dissolveram a organização internacional bom aí fez-se um trabalho muito grande de organização de novos partidos políticos com os elementos mais progressistas da internacional começaram a surgir os partidos na Alemanha na França na Inglaterra etc e tal os partidários de Marx que no começo não eram muita gente eu preciso entender isso aí é sempre bom repetir essas coisas que é para o militante que vê que o seu grupo é pequeno os outros são grandes não tem uma ideia errada do que está acontecendo um dia você é pequeno outro dia você é grande se você tiver a capacidade de ser grande e também ninguém fica grande sem antes ter sido pequeno Marx e Engels aqui eles estavam com muito pouca gente e foram trabalhando se a gente um documento que é ilustrativo desse trabalho são as cartas de Marx e Engels que é uma obra-prima relativamente desconhecida da literatura marxista são aí seis ou sete volumes de cartas onde você vê o trabalho prático dos dois gigantes do marxismo fala não a primeira internacional posso errar na data aqui vocês me perdoem eu acho que é de 1856 até 1871 o manifesto comunista é de 1848 ele foi escrito na véspera da revolução de 1848 o documento mais importante da internacional é um eu não me lembro bem o nome exato agora mas é alguma coisa assim como declaração de princípios da internacional foi escrito por Marx também é muito diferente do manifesto comunista o manifesto comunista é aquele manifesto revolucionário que sai soltando fogo né a última frase do manifesto é assim a síntese da ideia revolucionária que as classes dominantes tremam a simples ideia de uma revolução comunista quer dizer só aí ele chama os trabalhadores a se unirem os trabalhadores não tem nada a perder tem um mundo a ganhar trabalhadores unirem é um manifesto altamente incendiário porque ele foi escrito na véspera de uma revolução já o manifesto da primeira internacional ele é totalmente diferente tem uma carta que eu aconselharia todo mundo a ler do Marx para o Engels onde ele fala onde ele explica as primeiras reuniões da internacional é muito interessante todo militante deveria ler porque mostra o Marx militante mesmo o homem prático então ele fala o seguinte que alguns sindicalistas tinham convidado ele a participar de uma reunião então ele falou você sabe que eu tenho rejeitado sistematicamente todos os convites a essas reuniões porque é perda de tempo e a gente fica lá numa numa picuinha entre pessoas que não tem nada para fazer exilados que não tem contato com o mundo então eu prefiro fazer minhas coisas que ficar nessas reuniões ele falou dessa vez eu quebrei a regra e fui na reunião porque havia setores que representam alguma coisa no mundo real sindicalistas ingleses franceses etc e tal aí ele explica que chegando lá ele viu que o pessoal era super confuso escreveram lá uma carta de princípios que era uma amontoada de frases vazias e confusão segundo ele mesmo aí quando ele chegou na reunião a carta já estava praticamente aprovada aí o que ele fez propôs a criação de uma comissão para melhorar a redação da carta chamou o pessoal que tinha participado da redação para uma reunião na casa dele e modificou totalmente a resolução que era uma coisa totalmente vazia de sentido aí ele fala logicamente que esse manifesto não pode ter a mesma linguagem revolucionária do nosso manifesto de 1848 porque as circunstâncias são muito diferentes então adotei o seguinte método é suave ter forma forte ter ré quer dizer forte no conteúdo suave na forma então ele ele explica que ele intencionalmente tirou as palavras radicais revolução etc e tal mas ele falou o conteúdo é basicamente o mesmo são os mesmos princípios é o nosso programa aí ele fez aprovar o programa essa carta mostra o homem Marx não o intelectual gigantesco que escrevia escreveu o capital e tal mas o militante ali no dia a dia como é que você faz a coisa e é uma lição de como se faz política porque ele foi conduzindo o pessoal agrupando dando uma diretriz e eles aprovaram na primeira internacional várias resoluções importantes sobre a participação política da classe operária sobre a autoridade sobre os sindicatos a doutrina marxista dos sindicatos ela começa a ser desenvolvida em todos os aspectos fundamentais aí na primeira internacional porque tinha gente que era contra a participação nos sindicatos tem a gente que era contra que a classe operária participasse de eleições fizesse política eles vão montando um programa durante todo esse período com muito cuidado com muita habilidade envolvendo todos os setores etc e tal todo militante deveria ver isso daí porque é mais uma faceta de Marx e nessas facetas a gente vê a grandiosidade da pessoa ele não era uma pessoa unilateral ele era capaz de escrever um manifesto mais incendiário agrupar os setores mais diferentes de trás de uma política era capaz de escrever uma obra científica gigantesca como capital quer dizer por isso que o que a gente defende chama-se marxismo por causa de uma pessoa com essa envergadura que ninguém o próprio Engels que era também um gigante nunca achou que ele estivesse à altura do próprio Marx bom dissolveram a internacional e trabalharam na construção de outros partidos até que se formou a segunda internacional já essa internacional que foi uma coisa muito grande ela foi formada em 1889 centésimo aniversário da revolução francesa a segunda internacional é conhecida como internacional socialista então eu não estou me lembrando o título a carta não é uma carta tem que procurar nas cartas que eles trocaram lá mais ou menos nessa época aqui 1856 formou-se a segunda internacional a segunda internacional já excluiu proibiu o ingresso dos anarquistas na internacional e a justificativa foi que eles não tinham unidade com o propósito que era o de que a classe operária deveria lutar pelo poder político então os anarquistas ficaram de fora a segunda internacional ela vai criar no seu interior uma burocracia os partidos se tornam aparatos gigantescos onde os carreiristas procuram fazer carreira logicamente e isso daí vai resultar no fato de que em 1914 em agosto a social democracia alemã aprova o orçamento de guerra do governo alemão uma traição gigantesca à classe operária internacional o apoio à guerra quem vai denunciar isso daí vigorosamente vai ser o próprio Lenin ele vai escrever um livro que mostra bem o que aconteceu que é chamado a falência da segunda internacional onde ele explica as causas dessa falência que é uma burocracia apoiada na aristocracia operária dos países mais ricos então a segunda internacional vai a falência aí todos os membros da internacional a maioria acaba apoiando os seus governos na guerra e a guerra é uma coisa nunca ninguém tinha visto uma guerra como aquela só numa batalha da primeira guerra mundial morreu um milhão de pessoas então vocês imaginem a carnificina que foi isso daí e o pessoal que entrou todo entusiasmado na guerra já num determinado momento tinha um ódio mortal da guerra a oposição à guerra e tal cresce em todos os países bom acontece a revolução russa e da revolução russa surge a terceira internacional bom aqui nós precisamos fazer um comentário especial a terceira internacional ela foi a maior organização operária que já existiu no mundo a maior organização revolucionária que já existiu ela chegou a ter partidos gigantescos na Alemanha bom vamos falar da Rússia na Alemanha na França na Itália se formaram partidos comunistas ligados a terceira internacional em praticamente todos os países do mundo contrário da segunda internacional só conseguiu atingir alguns países mais desenvolvidos e esses partidos já nasceram com uma uma determinação revolucionária muito grande então a história da quarta internacional ela tem que ser vista a partir daqui a terceira internacional quando ela é dominada pela burocracia ela vai acabar realizando o o mesmo trabalho da segunda internacional vai se colocar a serviço da burocracia e da burguesia internacional a terceira internacional comete uma série de erros políticos na Inglaterra na China não Inglaterra China bom em vários países ocorrem desastres por causa da política equivocada da terceira internacional isso daí combinado com a crise na União Soviética vai levar a criação da oposição de esquerda internacional bolchevique e leninista que são que são os trotskistas essa oposição de esquerda ela se cria para combater os erros da burocracia na União Soviética o debate rapidamente se estende ao terreno internacional e depois se estende a vários partidos comunistas onde se forma oposição a burocracia ela acaba expulsando todos os dissidentes desses partidos então a oposição de esquerda internacional e o próprio trotsky eles se colocam fora dos partidos comunistas são colocados para fora mas eles se colocam a tarefa de redirecionar esses partidos num primeiro momento eles reconhecem que a terceira internacional é uma organização da maior parte dos setores da vanguarda proletária do mundo e que eles tem que atuar sobre essa vanguarda proletária que eles não devem deixar que a repressão da burocracia separe o setor mais consciente dos outros militantes e da massa de trabalhadores que os partidos comunistas dirigem vocês vejam em primeiro lugar o seguinte que apesar da intensa repressão que eles sofreram esse nunca foi um motivo para romper com a terceira internacional vocês devem escutar muito aí nos debates que ah mas vocês apoiaram fulano em tal lugar e a repressão o que eles fizeram no sindicato A, B ou C essa não é a diretriz fundamental o problema fundamental na definição de uma política é o caráter de classe das forças em conflito então por exemplo para Trotsky o caráter repressivo da da burocracia né não era motivo para você romper com a organização dirigida pela burocracia porque a organização era uma organização da classe operária então se você não vai romper com a classe operária é porque você discorda da política da direção da classe operária né hoje no Brasil tem quem acha que porque um um cidadão aí traiu uma greve você tem que romper com o sindicato com a federação etc e tal vejam a distância dessa política da política revolucionária marxista trotskista né outra coisa também quando eu falo em repressão não estou falando que o cidadão foi foi impedido de falar na conferência tal os trotskistas russos eles foram mandados para campos de concentração aos milhares e muitos deles morreram nos campos de concentração Trotsky sabia muito bem disso daí no entanto o que estava em questão não era se os trotskistas foram reprimidos ou não o que estava em questão era como organizar a classe operária para a revolução quer dizer os próprios trotskistas que foram reprimidos nos campos de concentração de Stalin eles defendiam que era preciso influenciar os partidos comunistas lutar contra a direção stalinista mas não romper com a terceira internacional e nem romper com os partidos comunistas então por isso formou-se a oposição de esquerda internacional né e essa oposição que vai desde os anos 1920 até a ruptura que se dá em 1933 em 1933 o partido comunista alemão orientado pela internacional não adotou nessa época mas leva adiante uma política que dizia o seguinte que basicamente todos os partidos da Alemanha eram nazistas todos eram fascistas então Hitler era fascista a social democracia era fascista o partido conservador todo mundo era fascista todo mundo era igual todo mundo era a mesma coisa então por exemplo se sai a social democracia entre o Hitler tanto faz é a mesma coisa quer dizer se sai a Dilma entre o Temer é a mesma coisa vocês ouviram essa inteligente conversa no Brasil era tudo igual não fazia diferença nenhuma e no final era assim se o Hitler derrubar todos os outros partidos e assumir o governo isso daí só vai significar que o capitalismo vai cair de podre e o partido comunista vai assumir o poder imediatamente após estão esperando a alma penada dos que falaram estão esperando isso até hoje uma política totalmente idiota uma política capituladora diante do nazismo porque qualquer partido operário que se prezasse deveria ter colocado em pauta a luta para derrotar o fascismo na Alemanha como primeira tarefa como tarefa número 1 permitiram que o Hitler assumisse o poder não resistiram não organizaram a classe operária para enfrentar o Hitler quando ele subisse ao poder é o tal negócio não vamos falar em golpe aí quando o cidadão dá o golpe fica todo mundo murcho observando para ver se algum milagre pode salvar a pátria naquele momento milagre nenhum salvou ninguém os comunistas foram todos para o campo de concentração os que sobraram os que não foram assassinados a máquina política do partido comunista foi desmantelada o partido socialista foi desmantelado os membros do partido socialista foram todos para a cadeia para campos de concentração ou para o exílio desmantelaram os partidos burgueses uma parcela dos integrantes dos partidos burgueses entraram no governo fascista e aí o que que aconteceu esse episódio com essa política totalmente sem pé nem cabeça uma política anti-marxista levou a derrota por um longo período uma derrota esmagadora monstruosa a principal o principal setor da classe operária mundial depois da União Soviética ou até mesmo antes da União Soviética o mais poderoso o numericamente mais forte o que era baseado na indústria mais importante que estava num dos países mais importantes do mundo e também o proletariado mais bem organizado do mundo tinha dois partidos o Partido Socialista e o Partido Comunista que eram partidos gigantescos cada um deles com mais de um milhão de filiados que tinham um eleitorado enorme quer dizer uma derrota esmagadora no país onde a revolução proletária era mais provável de todos os países do mundo e uma derrota sem luta então Trotsky que havia divertido para o problema vocês podem ler o livro dele que é uma coisa eu não diria que é uma obra prima eu diria que é quase uma obra de feitiçaria que é o livro Revolução e Contra a Revolução na Alemanha onde ele descreve com antecipação tudo o que vai acontecer a hora que o nazismo subir ao poder como se ele tivesse ido ao futuro visto e voltado a crítica dele é é sobrenatural digamos assim bom Trotsky havia divertido e ele observa o como é que se diz o impacto daquela daquela catástrofe daquele resultado desastroso dentro do Partido Comunista Alemão e da Terceira Internacional e o que que ele vê não acontece absolutamente nada não há crises não há rachas não há nada faz-se um silêncio não há nenhuma reação nada logicamente que não há nenhuma reação porque o aparato repressivo já havia tomado conta tanto dos partidos comunistas mas principalmente da Terceira Internacional eles estavam asfixiados então bom só contar um caso aqui uma anedota para mostrar como é que era a situação um um escritor que foi militante trotskista depois adotou uma posição centrista chamado Isaac Deutscher muita gente deve ter ouvido falar escreveu a biografia mais famosa do Trotsky ele esteve em Moscou mais ou menos uns anos pouco depois da da derrota do do partido alemão para o nazismo então ele estava ele ele chegou na porta da sala de reunião do comitê central tinha uma pessoa na porta aí a pessoa falou para ele o seguinte nessa sala aqui estão os responsáveis pela subida de Hitler ao poder quer dizer todo mundo tinha entendido ou a política criminosa desastrosa catastrófica que tinha sido levada na Alemanha mas ninguém conseguia se expressar ou abrir uma luta interna em torno desse problema então Trotsky considerou que uma organização que não é capaz de reagir minimamente a um fator exterior político central na vida da humanidade da classe operária era uma organização que não tinha condições de fazer a revolução de jeito nenhum era uma organização que estava morta vocês vejam que o motivo aí ele propõe a ruptura e a criação da quarta internacional vocês vejam que o motivo pelo qual ele rompeu é diferente do motivo pelo qual romperam com a segunda internacional mas os dois são motivos muito concretos que dizem respeito a evolução da luta revolucionária a ruptura não é por problemas ideológicos ah eu não gosto da ideologia da política da doutrina desse cidadão então eu rompo não isso é uma política desorientada confusa a ruptura se deu pelas necessidades próprias do movimento revolucionário da classe operária quando o Lenin propõe a ruptura com a segunda internacional é porque ele está chamando a classe operária a romper com o apoio à guerra e é o que vai acontecer a classe operária vai romper com a política de guerra e vai romper também com os partidos socialistas ela considera que esses partidos já deram tudo que tinham que dar que estão falidos estão falecidos e aqui acontece a mesma coisa essa política vai levar a uma crise enorme dos partidos comunistas e vai levar a um desenvolvimento bastante confuso mas mostrava que não era possível impulsionar a partir desses partidos a tendência revolucionária é com esse objetivo que Trotsky lança a quarta internacional a quarta internacional ela é fundada cinco anos depois em 1938 em Paris no congresso que aprova o programa que nós vamos discutir hoje nesse curso que nós estamos fazendo bom alguma dúvida aí companheiras vamos falar só mais um pouquinho sobre o desenvolvimento da quarta internacional a partir da sua fundação alguma questão fala pode falar sucinta assim o motivo realmente novamente da rompimento com a terceira internacional então quando Trotsky viu que havia sido provocado o maior desastre possível em termos revolucionários pela política da direção da terceira internacional então ele esperou que dentro da terceira internacional se manifestasse aí uma dissidência um protesto uma revolta contra essa coisa porque o desastre ele foi um desastre decisivo eu diria até que essa capitulação da classe operária diante da ofensiva nazista a subida do Hitler ao poder foi um foi o maior desastre para a humanidade no século 20 Hitler subiu ao poder né a partir daí ele esmagou completamente a classe operária alemã a situação interna da Alemanha com os nazistas no poder levou a segunda guerra mundial uma guerra gigantesca onde morreram centenas de milhões de pessoas uma destruição econômica sem precedente quer dizer foi uma derrota muito catastrófica então ele falou bom isso tem que ter uma reação mas acontece que ninguém falou nada não teve discussão não teve crise não teve ruptura não teve nada então ele tirou a seguinte conclusão não é que esses partidos comunistas não teriam nenhum valor nem nada não é isso porque finalmente eles agrupavam muitos operários o problema é que agir no interior de uma organização como essa que não reage que se comporta como um cadáver é perda de tempo o que você vai fazer aí você vai mudar a opinião do pessoal como não você tem que sair definitivamente e procurar agrupar com a bandeira própria falar pro pessoal sair disso daí porque o desastre foi muito grande comparou o estado lá na Alemanha com doente terminal né exatamente bom uma coisa interessante também contando mais uma dando mais uma informação é o seguinte que Trotsky aí fez um prognóstico né ele falou o seguinte que o partido comunista alemão depois dessa capitulação total está definitivamente morto e enterrado então ele falou a classe operária alemã vai voltar vai voltar a se levantar o partido comunista nunca mais e o a Europa até a liquidação da União Soviética alemã não tinha partido comunista vocês vejam que o impacto foi muito grande quer dizer essa política está na origem da Segunda Guerra Mundial a Segunda Guerra Mundial vai começar 33 6 anos depois quer dizer abrir o caminho para uma situação onde a classe operaria sofrer um sacrifício inacreditável bom nós não vamos entrar aqui no mérito da questão mas se a gente fosse discutir a história do stalinismo Stalin vai dar uma outra contribuição para o início da Segunda Guerra Mundial não foi só ele os países imperialistas ditos democráticos também deram muita ajuda mas ele vai fazer um acordo com Hitler que vai facilitar a ocupação da Polônia pelo Hitler que é onde começa a Segunda Guerra Mundial Hitler teve tranquilidade para começar a guerra porque ele sabia que do ponto de vista do lado oriental da Alemanha ele podia ter um tempo para esperar enquanto ele atacava Inglaterra França etc ele estava tranquilo do lado de lá então a contribuição stalinista para o começo da guerra foi muito grande e como Trotsky previu falou a consequência mais significativa da vitória de Hitler vai ser que Hitler vai invadir a Rússia Stalin fez acordo tentou de todas as maneiras mas o Hitler invadiu a Rússia assim mesmo por isso que eu digo que o livro dele parece sobrenatural ele afirma taxativamente que vai acontecer isso vai acontecer aquilo vai acontecer aquilo e as coisas vão acontecendo exatamente como ele previu ele vai se não me engano de 1929 a 1933 ele não é um livro ele não escreveu um livro é uma coletânea de textos que inclusive eu acho sendo um pouco nacionalista que foi publicada pela primeira vez no Brasil pode falar é o seguinte tem na exposição que você coloca aí tem um momento que o que o Trots ele ele se contenta com a oposição a terceira internacional e com a ascensão do nazismo ele vê que não dá mais para manter isso e e muda fala não agora é a hora de abandonar não é a hora de continuar mais com o internacional eu gostaria que você falasse um pouco mais até para para orientar a gente enquanto militante enquanto com essa percepção como que se tem como que se desenvolve esse tempo esse feeling esse timing até onde se pode ir e qual que é a hora da ruptura ele demonstrou isso ter esse conhecimento né ele demonstrou claramente na postura dele que dominava isso é enfim essa 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 pode falar metodologia política seria o próprio material enfim não sei como que se desenvolve essa 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 capacidade vai enquanto grupo enquanto enquanto partido né bom primeiro nós temos que entender o seguinte política é aquilo que está acontecendo no momento né o que já aconteceu é história o que vai acontecer em geral é futurologia segundo as decisões políticas elas não podem ser tomadas com considerações genéricas as considerações tem que ser muito concretas você tem que levar em consideração a relação de forças em escala internacional em escala nacional os partidos o movimento todo quer dizer você tem que levar em consideração uma série de fatores logicamente que se a gente considerar a coisa desse ponto de vista nós vamos entender que a política é uma arte complexa muita gente acha que política é só ter opinião ah eu não gosto de fulano eu gosto de beltrano eu acho que beltrano vai fazer um bom governo e tal é nada disso para você ser uma pessoa com capacidade com discernimento uma pessoa não é para você ser uma pessoa com capacidade com discernimento isso envolve um conhecimento muito grande não apenas teórico mas também um conhecimento prático é como qualquer outra coisa na vida você não vai esperar que uma pessoa que é estudante da escola de medicina não vamos nem falar de um leigo faça uma operação cirúrgica complexa às vezes até pessoas que têm uma boa formação se ela não tem experiência na mesa de operações ela não vai acertar uma coisa quer dizer depende que você tenha aquele treinamento que a experiência oferece isso que eu acho que é uma coisa que muita gente não entende bom Trotsky os militantes da quarta internacional logicamente que Trotsky era bem superior eles tinham uma vasta experiência política quer dizer em 1933 Trotsky estava militando há mais de 30 anos praticamente ele tinha dirigido ele tinha participado de duas revoluções ele tinha um conhecimento íntimo da situação política alemã não é que ele conhecia de ouvir dizer ou porque ele tinha lido sei lá o Frankfurter Zeitung não ele tinha uma discussão com militantes da Alemanha que informavam detalhadamente etc então quer dizer é um processo complexo por isso que eu digo que o livro que ele escreveu parece sobrenatural mas é o resultado do conhecimento e da experiência prática uma longa experiência prática muita gente acha por exemplo você vê você escuta essas essas pataquadas assim por exemplo o seguinte você vai construir um partido então todo mês você tem que mudar a direção isso é uma é de uma ingenuidade de uma falta de senso prático total a formação da direção de um partido revolucionário é um processo que demora anos não é feita da noite pro dia não é qualquer curioso que senta lá e dá opinião você precisa realmente saber do que você está falando e você só vai saber se você estudar muito e se você tiver uma longa experiência um militante por mais talentoso que seja por mais que ele leia estude com 3 anos de atividade 4 anos 5 anos ele vai infalivelmente cometer vários erros grosseiros não tem como não é uma coisa simples as pessoas devem participar devem dar sua opinião ninguém deve ficar intimidado mas nós temos que entender como é que o processo funciona de verdade por exemplo nós temos que entender uma coisa quando a gente fala em Marx nós estamos falando numa pessoa não estamos falando numa pessoa que tinha inspiração divina tem uma outra carta de Marx que é muito interessante que ele fala o seguinte veja esses partidos pequeno-burgueses acontece alguma coisa eles dão uma opinião veja como é fácil para eles aí ele fala nós nós temos que ler 8 horas por dia para saber o que nós estamos falando 8 horas por dia Marx quer dizer a a cultura de uma pessoa que lê 8 horas por dia logicamente que tem gente que lê 8 horas por dia não consegue processar a informação Marx tinha um método tinha uma maneira de processar a informação mas você vê que na realidade ele seguia essa frase famosa do George Bernard Shaw que falava gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração então os marxistas são isso tem muito trabalho investido agora o mais importante é a gente precisa tirar a coisa do terreno individual e colocar no terreno coletivo nenhum indivíduo sozinho é capaz de fazer uma análise como essa um indivíduo ou alguns indivíduos ou uma direção de partido pode ser capaz de sintetizar a experiência que o partido todo coletivamente está processando agora você sozinho você não vai conseguir fazer isso aí não é uma tarefa individual uma coisa interessante é a seguinte que a gente deve dizer os principais livros que Trotsky escreveu que são aqueles que ele escreveu depois que ele foi expulso da União Soviética ele mesmo afirma que são obras coletivas por exemplo a revolução traída a revolução permanente se não me engano também esse foi distribuído em datilografado para os militantes todos da quarta internacional da oposição de esquerda analisarem e darem sugestões esse livro foi discutido inclusive dentro dos campos de concentração estalinistas quer dizer não é que o Trotsky escreveu o livro porque ele era um um ser de outro mundo ele simplesmente era digamos assim a função dele era processar organizar arredondar um pensamento que envolve várias pessoas de um modo geral toda cultura e toda ciência é isso ninguém fica sabendo de nada sozinho você aprende aquilo que as outras pessoas descobriram transmitiram etc e tal não tem nenhum praticamente nenhum já não vamos dizer um engenheiro e tal mas um artista por exemplo que não tenha começado a carreira copiando descaradamente o trabalho dos outros primeiro você tem que aprender o que os outros já aprenderam se tornar herdeiro de uma tradição e aí você pode começar a exercitar isso daí à medida que você adquire um domínio daquilo que você está fazendo agora é sempre um trabalho coletivo então eu diria o seguinte como é que Trotsky conseguiu essa essa conclusão ele não tirou a conclusão sozinho isso daí foi discutido com muita gente ele provavelmente lançou o debate o pessoal analisou teve gente que se opôs teve gente que se opôs que achava que não não era o momento de criar nenhuma corte internacional isso aí não iria funcionar de jeito nenhum teve debate teve argumentos eu tenho certeza que o Trotsky lá no no exílio foi lá na biblioteca dele e falou vamos ver o que que Marx falou sobre temas parecidos como é que foi a questão da terceira da primeira internacional o que que Lenin falou o que que o outro falou releu muitas coisas para refrescar as ideias debater chegou nessa conclusão então eu diria o seguinte no final das contas é o que o essencial é que haja uma coletividade pensante um partido e que os membros quanto mais os membros do partido não um membro em particular estudar quanto mais o pessoal pesquisar analisar criticar discutir mais forte vai ser a capacidade desse partido de tirar essas conclusões acertadas às vezes não parece que é o partido todo que está pensando mas é sempre assim não existe isso daí de genialidade individual o tal gênio individual ele é apenas um mecanismo de síntese ele pega todo aquele negócio e ele executa um processo como se fosse uma grande fábrica onde uns fazem isso outros fazem aquilo chega numa máquina lá que dá forma completa o processo e tal e você tem aí o produto acabado pareceria se você não tivesse visto toda a fábrica aquela última máquina é que produzir um verdadeiro milagre mas não é assim né então o problema é esse daí por exemplo o nosso partido veja só o PCO vamos elogiar um pouquinho o PCO o PCO ele tem certas coisas que ele não a militância não precisa não fica perplexa não precisa parar para pensar nem nada por exemplo uma delas é a questão do golpe de estado não é que no Brasil a gente chegou à conclusão que tinha que se opor ao golpe de estado a gente já já tinha se oposto a muito golpe de estado no passado a gente já discutiu já discutiu o caso do Chile ditadura militar brasileira um monte então quer dizer você já tem uma bagagem não é que você de repente você está lá parado bestificado daí você fala ah descobri que está acontecendo isso não isso aí não existe outra coisa também o problema do imperialismo que a esquerda não consegue não consegue de jeito nenhum tudo que eu escutei da esquerda até hoje é assim no Brasil não é o imperialismo parece que o Brasil está fora do mundo na Venezuela todo mundo sabe que é o imperialismo na Argentina todo mundo sabe que é o imperialismo na Bolívia todo mundo sabe que é o imperialismo no Equador todo mundo sabe que é o imperialismo só no Brasil que seria diferente por que isso daí porque essas pessoas não tem um programa não tem uma doutrina nós temos uma concepção do imperialismo nós temos uma concepção de como se comportar diante do enfrentamento entre o imperialismo e países atrasados dominados pelo imperialismo é uma é uma conquista anterior não é de agora nós já já tivemos esse debate inúmeras vezes dentro do partido já nos posicionamos sobre isso daí então quer dizer nós temos uma doutrina quando o PSTU chamou todo mundo a romper com a CUT a gente falou não por que? porque nós já fizemos essa discussão quando o PSTU nasceu uma das divergências que nós tivemos com a organização a qual nós pertencimos e da qual nós fomos expulsos é que eles queriam criar novos sindicatos no Brasil em todos os lugares e nós falamos isso aí é uma é um requentamento de teorias esquerdistas sectárias malucas que já transitaram por aí inúmeras vezes citamos o o esquerdismo doença infantil do comunismo aí nós temos que citar de novo para o PSTU é uma novidade nesse sentido então quer dizer o partido é uma coletividade que realiza uma experiência política e a experiência política ela é coletiva um sabe mais outro sabe menos um sabe mais desse problema tem mais clareza outro tem menos clareza sabe mais de outro problema mas esse pensamento coletivo ela é fundamental fundamental e por isso é uma delas problem lula é o e... que já é